E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e hoje eu quero fazer combinações amorosas, quero falar de amor. No último Combinações Amorosas, vocês pediram várias combinações, então eu já quero trazer algumas pra não ficar num vídeo só, muitas combinações. Então vamos lá, vamos fazer as combinações amorosas. Olha, gente, não por coincidência tiveram muitas combinações com o signo de gêmeo. Será que esse signo é tão amorador assim? Nós vamos combinar gêmeos com gêmeos, gêmeos com leão, gêmeos com virgem, gêmeos com peixe. Todas essas combinações foram vocês que pediram. Vamos lá, então, gêmeos e gêmeos. Será que esse vai ser o casal perfeito? Gente, gêmeos e gêmeos é um casal que vai pesar muito pela troca. Se é um casal que ambas pessoas são muito carinhosas, eles vão trocar muitas carícias. Agora, se é um casal que é mais reservado, que as pessoas prezam pelo seu espaço, eles vão respeitar o espaço de cada um. Vai ser um casal que vai gostar muito de mudanças, vão viver trocando os móveis de lugar, gostando muito de receber pessoas em casa, socializando pra caramba, conversando pra caramba sobre si, discutindo muito a relação, falando muito sobre os outros também. É um casal que vai ser muito pautado pela comunicação. Vão ter brigas bobas? Possivelmente, quando tem muita comunicação, o que sai da boca pode não ser muito controlado também. Mas é um casal que vai prezar bastante pelo respeito. Então, eu acredito, eu confio que o casal gêmeos-gêmeos é um casal que dá muito certo. Agora, vamos lá, gêmeos e leão. Vocês lembram que eu falei que gêmeos e sagitário poderia demorar um pouquinho até alinhar as prioridades? Com gêmeos e leão é muito parecido. Porque o leonino tem essa fama aí de egocêntrico e tal, mas tem um coração muito grande. A relação, ele vai se doar ao máximo pra fazer o parceiro feliz, pra fazer a pessoa que está ao lado dele crescer junto com ele, prosperar junto com ele. O gêmeo-gêmeo, nesse caso, ele pode perder um pouco a noção de toda essa generosidade do leonino e de faltar um pouco esse senso de parceria. O leonino é muito à frente do seu tempo. Óbvio, não é um casal que não vai dar certo, muito pelo contrário. Com certeza, é um casal que vai ser muito criativo, vão ter horas de conversa sobre assuntos diversos, sobre artes, vão gostar de viajar. Mas até isso, de fato, se equilibrar, pode dar um pouquinho de trabalho. Não desiste, dá certo. Vamos fazer a nossa pausa, espera que eu já volto. Então, vamos lá.